Sobre essa questão de Jesus ter falado, não chegou a minha hora e transformado em vinho ainda, lembra que Maria, ela vai até Jesus e fala, eles não tem mais vinho. Então, você sabe que pelo cântico de Maria em Lucas, o magnificatio naquele cântico que ela faz, quando ela fica sabendo que o Espírito do Senhor vai vir sobre ela para ela conceber Jesus, você sabe que ela tinha um conhecimento muito profundo das escrituras do Antigo Testamento. E nas escrituras do Antigo Testamento anunciava certos fatos que aconteceriam quando o Messias viesse, quando fosse a hora do Messias, quando fosse o tempo do reino do Messias na Terra. Especificamente o reino messiânico dele, quando a glória dele se manifestasse e ele tomasse o domínio sobre a Terra. Que é o que vai acontecer no reino milenar. Uma das coisas que é dito, por exemplo, é que cada um dos filhos de Israel habitaria debaixo da sua figueira e da sua videira. Porque haveria muita abundância de videiras e vinho, como uma representação da alegria do reino do Messias. Vinho correria em abundância. Haveria muitas videiras na Terra de Israel. E também é dito na profecia de Jacó, em Gênesis 49, que Judá, aquele que traria o Messias, aquele que teria o bastão tribal, teria a realeza, amarraria o seu jumento junto à videira mais excelente. E ele lavaria as suas vestes no vinho. Os seus olhos seriam cintilantes de vinho e os seus dentes brancos de leite. Por causa da abundância de riqueza. Tanto de riqueza vegetal como animal. Da fauna e da flora que haveria no reino do Messias. E, vamos dizer assim, convergido nos elementos do vinho e do leite. E do mel. Então, essas figuras são figuras messiânicas. Figuras do reino do Messias. E todos os judeus sabiam que quando algum fenômeno miraculoso ligado ao vinho, ao leite, ao mel, acontecesse na Terra de Israel, quando uma abundância de vinho e de mel e de leite e de propriedades e riquezas chegasse, é porque o Messias chegou. E o reino começaria. Quando Maria sugere para Jesus que eles não têm mais vinho, ela está querendo dizer o seguinte, você é o Messias. Faz as obras do Messias a partir de aqui. E a partir daqui o teu reino vai começar. Ela estava querendo que Jesus antecipasse o reino milenar. E, nesse sentido, Jesus disse para ela, a minha hora ainda não chegou. Porque essa hora do reino milenar, da abundância do vinho e do leite e do mel, sobre a terra de Canaã, vai acontecer no milênio. Ela queria que ele antecipasse isso. Porque todos os judeus daquela época não entendiam que Cristo precisava passar primeiro pela morte e depois adentrar na glória e depois voltar com o reino. Eles achavam que o reino ia começar de forma imediata. Então, ela sugere isso para Jesus baseado no conhecimento que ela tinha das escrituras, das promessas do reino do Messias no Antigo Testamento. E aí Jesus fala para ela que ela não está errada em esperar o dia do mel e do leite, do vinho e da abundância. Mas, nessa hora, ainda não havia chegado. Todavia, ele transforma a água em vinho. Só que você percebe como ele faz isso? E João salienta muito bem, com muito cuidado, no evangelho dele. João diz que o Senhor vai, de forma secreta, e diz para encher as metredas de água, e aí manda tirar e levar o Mestre Sala. E aí o Mestre Sala prova a água transformada em vinho, que até a hora que os homens tiram, é água. Na hora que despeja diante do Mestre Sala, já é vinho. E aí diz assim, ele não sabia de onde havia vindo o vinho, se bem que o sabiam seus servos. Que coisa impressionante, né? Porque isso quer dizer o quê? Em primeiro lugar, que Jesus atendeu o pedido. Mas é um vinho secreto. Não é algo público ainda. Isso representa o quê? Representa que o reino deve começar espiritualmente em secreto. E não publicamente, com glória e poder, como vai acontecer no milênio. Mas ainda não é a hora do milênio. Agora é a hora do mistério. Agora é a hora de ser oculto. Agora é a hora que só vai entender os servos. Os servos sabem de onde o vinho vem. Mas o mundo não. Isso é uma figura da igreja. Nós que somos servos sabemos que ele é rei. Sabemos que ele é o Messias. Ele até transforma, de fato, a água em vinho. Mas a sua glória só se manifesta para os seus, por enquanto. Para os seus discípulos. Por isso que diz que a hora que eles provam o vinho, e sabem que o último vinho é melhor que o primeiro, diz que Jesus manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Porque tudo foi feito de forma muito discreta e oculta. Sim, ele transformou a água em vinho. Ele provou que ele é o rei. Mas ele fez de um modo que apenas os seus discípulos, apenas aqueles que compreendem o mistério, já o admitem, já creem. Figura da igreja. A igreja hoje já sabe que Jesus é rei. O mundo não sabe. Israel não sabe. A hora do mundo e de Israel saber é no reino milenar. Mas essa hora ainda não chegou. Todavia, nós que cremos, já experimentamos o melhor vinho. Então, tudo isso está implícito nessa fala e nesse ato de Jesus. Um dia ele vai vir. E um dia as profecias de Jacó e as profecias de Zacarias vão se cumprir. E haverá abundância de vinho, mel e leite na terra. Um dia, toda israelita de fato vai se deitar debaixo da figueira e da videira. Com doces figos e o mais doce vinho. Um dia, Judá amarrará o seu jumento junto a videira excelente. E os seus olhos serão cintilantes de tanto vinho e brancos de tanto leite. Mas essa é a hora da glória. Porém, por enquanto, o Messias precisava passar pela hora do sofrimento. Sim, ele ainda sim proveria vinho. Mas de forma discreta. De forma que apenas os que têm fé creriam. Por isso ele fez e fez em secreto. A ponto de só saber os servos. O restante que bebeu do vinho não sabia de onde o vinho vinha. Que segredo, né? Que maravilha. Ainda hoje, o mundo prova os benefícios da fé cristã. O mundo prova da alegria que o Evangelho pode trazer. Mas o mundo não reconhece de onde vem essa alegria. Mas nós já sabemos de onde ela vem. Os seus discípulos creram. Os servos sabiam de onde vinha o vinho. O mundo não. Porque essa é a hora do mistério. Essa é a hora do vitupério. Da humilhação. É a hora de nós estarmos ocultos com ele. Mas quando ele se manifestar em glória. E chegar o dia da sua glória. Aí então, a sua hora terá chegado. Mas nós devemos percorrer esse caminho. O caminho de estarmos em secreto. Em oculto com ele. Para que quando ele se manifestar. Nós sejamos manifestados com ele em glória. Se com ele sofrermos. Também com ele reinaremos. Mas primeiro ele deve sofrer. Depois reinar. Primeiro só os servos devem saber de onde veio o vinho. Não é chegada a hora do milênio ainda. Não é chegada a hora da glória. Agora é a hora da alegria secreta. Onde apenas os que creem. E que são servos. Conhecem a sua glória.